Fala rapaziada que é inscrita no canal, aqui quem fala com vocês é Gigante Gaiolas Vou mostrar pra vocês hoje rapaziada como arredondar a madeirinha pra gaiola, deixar ela bem redondinha Tá aqui o que é que eu uso, o gabarito Eu vou mostrar mais especificamente aqui pra vocês entenderem aqui Vou até folgar aqui Isso aqui foi um rasgozinho que eu inventei aqui pra regular Aprendei com meu amigo Walter Não sei se dá pra girar aqui Não, não, tem que tirar tudo Vou tirar aqui pra mostrar Com arredondar a madeira pra gaiola, fácil Tá aqui o nosso ajudante aqui hoje, eu tô ensinando a ele aqui como é que se faz Aqui ó É uma madeira, apregada aqui na bancada aqui, o disco tá aqui livre Livre, certo? Se eu ligar aqui ó Tá livre Tá livre Aí aqui tem duas tábuas batidas pra dar a altura de a gente apoiar a mão aqui pra girar a madeira Aqui eu coloquei esse parafuso E aqui eu coloquei essa madeirinha ó Com esse reguladorzinho pra frente e pra trás Que é o que a gente vai regular a madeira aqui Como é que você faz pra arredondar? Você vai colocar sua madeirinha quadrada aqui dentro Aí você vai pressionar ele aqui ó Colou, não precisa forçar não Colou Beleza Aí você vem aqui Bota aqui seu paralelozinho Eu fazia no prego isso aqui antigamente Mas Vim na casa do nosso amigo volta aí desse jeito com o reguladorzinho Eu gostei Porque No prego quando a gente vai fazer Fazer várias vezes isso aí Tem que tá arrancando A pregando, arrancando E aqui não A gente fecha Aí quando a gente arredonda ela Ela vai ficar mais ou menos assim ó Um pouquinho ainda meio boleada Não tão redonda Aí o que a gente faz? A gente vem aqui e folga E aperta mais um pouquinho Pra dar outra Passada geral em todas as peças Que é o que vai fazer Arredondar né Vou tá fazendo uma vez aqui Pra vocês acompanhar como é Na segunda vez Vou mandar meu ajudante fazer aqui Que ele tá aprendendo Pra ver se ele Se ele desenrola Beleza? Segura aqui o telefone aqui Minha equipa Essa posição aqui Vai segurar aí Pronto Vou tá marchando pra vocês aqui Agora eu vou ligar a peça A posição é essa rapaziada Chegou aqui Já entra girando Até sair aqui fora Girou o lado Já Antes de colocar aqui Já entra rodando Já aqui a pecinha aqui ó Tem gente que faz aqui Empurrando contra o disco Eu vou mostrar pra vocês também Eu não gosto assim Empurrando contra o disco Eu gosto Puxando Dá mais apoio Vamos lá Olha aí rapaziada Bem redondinha Tá vendo? Bem redondinha Olha aí Aqui na minha região Todos os auleiros Faz assim Não é rapaziada Pronto rapaziada Tá aqui ó Eu fiz três pecinhas aí Pra vocês verem Tá vendo? Redondinha Redondinha Aí o que a gente faz? Essa lixa aqui Que a gente tá usando agora É a lixa 36 Depois que a gente usa Essa lixa A gente usa ela Mais uma vez de novo Dá uma apertadinha Pra afinar a peça E depois a gente usa A lixa 100 Ou a lixa 80 Pra dar uma passada Nela de novo Arredondando Pra dar acabamento Nela aqui E depois ainda vem Lixando na mão Beleza? Eu vou tá Mandando meu ajudante Tá enroleçando Uma peça dessa aqui Agora pra gente ver Se ele tá aprendendo já Vamos Acompanhar ele aqui Vou dar essa pecinha Pra ver se ele consegue fazer Pra vocês verem O quanto é fácil Aí Olha lá Meu véi Vou ligar o motor aqui Liga aí Pronto Vamos ver lá Se ele consegue Rapaziada Olha aí Virou o lado Olha aí Rapaziada Isso é uma pessoa Que nunca fez Um negócio desse Nunca arredondou Uma peça Olha aí A peça Como ficou Tá vendo? Aí o que a gente vai fazer Agora Eu vou pedir pra ele Segurar aqui Se eu mostrar Do outro jeito Segura aqui Aqui é contra o disco O pessoal faz Assim ó Outro disco Empurrando Eu não gosto Aí faz a metade Depois volta Aí empurra a outra metade Aqui Arredondou também Dá vendo rapaziada Eu não gosto assim Eu prefiro desse outro jeito Que eu vou fazer Mais uma vez Aqui pra vocês verem Eu prefiro desse jeito Aqui ó Puxando Olha aqui ó Olha o que a gente faz agora A gente vai pegar Essas pecinhas aqui Que já tá arredondinha Vou pegar essas aqui Essas seis pecinhas Mostra aqui de pertinho Aqui que a gente vai fazer A gente vai dar uma folgada Aqui agora Vai dar um toquezinho De nada aqui ó Ela já vai entrar Justa Ela já não tá entrando Tá vendo ó Aqui a gente vai E aperta agora O que é que vai acontecer A gente Ela já tá redonda A gente vai afinar Mas ela vai ficar Um negócio mais bonito Tá aqui ó Tá tudo redondinha já Todas elas As seis Tá vendo ó Vamos afinar ela Vou ligar aqui mais uma vez Olha aqui rapaziada Olha a diferença Da espessura Dessa peça Pra essa outra Essa daqui Tá bem fininha já Agora Agora a gente vai passar Nessa outra aqui Tábua Nessa pointinha já ''Nessa Niça'' E aí ''Nessa'' 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 Vou deixar só um aqui, rapaziada, que é essa mais grossinha, para o funcionário fazer Ele de novo, mais uma vez, vai, eu já fiz cinco aqui, ficou faltando só um agora, sai daí daqui por favor, aí ó, vai, sempre girando, mais rápido que você conseguir girar, o girar É o que vai dar acabamento na madeira, no disco, virou o lado, a outra metade Pronto, e agora, tá aqui ó, tudo redondinho Tudo redondinho, isso aqui a gente botou só para ficar bom de botar as madeirinhas aqui em cima Mas, é do mesmo jeito que eu ensinei a vocês aí, é um mancal, com um eixo embaixo e pronto E aqui é essa tabunha batida de um lado ao outro da bancada Aqui a gente vai botar as madeirinhas em cima Aí rapaziada, tudo redondinho Espero que tenham gostado Agora, depois que eu terminar todas as peças das gaiolas, que tá aqui Olha a Guilherme aí, ó Todas as peças aqui, ó, tá aqui, a gente vai arredondar essa, arredondar essa Essa daqui E esse restante aqui São peças diferentes Depois que a gente terminar de arredondar na lixa grossa Que fica tudo nesse padrão aqui da lixa grossa A gente vai pegar esse disco Vai trocar E vai botar essa lixa 80 aqui, ó Tá vendo, ó A lixa 80 A gente vai trocar o disco aqui, botar 80 e fazer o mesmo processo Aperta mais um pouquinho aqui E passa 80, pronto Aí quem vai escolher a espessura da madeira é você aqui É só regulando isso aqui, ó Ali, ó É isso aí, rapaziada Quem gostou Deixa o like aí Se inscreve no canal Compartilha os vídeos aí com seus amigos aí galoleiros Que tem vontade de fazer gaiola Que já faz Se ele não sabe arredondar a madeirinha aí, ó Manda pra ele Que isso aqui, ó É o jeito mais fácil que tem No ramo da gaiola fazer Arredondar a madeira aí, beleza? Valeu Espero que tenham gostado aí Quem gostou deixa o like Um abraço a todos vocês Valeu Tchau 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 Tchau